E aí Atlético, feliz com a vitória? Feliz? Pô, o dragão tá voando, pô, maior de Goiás. E como foi enfrentar o Luizito Soares e ganhar dele? Luizito Soares? Desconhece essa pessoa, o único Luizito que eu conheço é o Luizito Fernandes. E agora, quem você prefere pegar nas 100 finais? Irmão, tô nem aí, pode vir qualquer um que o dragão vai queimar, pode me chamar de Cheilong Goiano, filhão. Opa, e como você vê essa derrota, Soares? Já não tá entendendo nada, tô perdido, pô, mal cheguei, já tô tomando porrada. É, infelizmente acabou o Sul-Americano pra vocês. Ué, mas já, pô, mal cheguei, poxa. E você vai se manter no Nacional ou vai procurar outro clube? A tia, eu tô pensando ainda, eu fiquei sabendo que o Vasco virou saf, né, tá milionário? É, mas lá eles tem o Reniel. E aí fica difícil para mim. Pô, cara, isso tá muito errado, mano. Poxa, Chimão, e como vai ficar após essa desclassificação? Ah, cara, eu tô mal, pô, fizemos uma trajetória linda na Libertadores. Ué, mas, pô, em 10 jogos vocês fizeram 5 gols. Ah, pô, não interessa, o importante é o futebol bem jogado. Bem jogado? Vocês tiveram o pior desempenho dos brasileiros classificados. Poxa, cara, mas é complicado. Ah, irmão, tu tá de verde, cara? Tu é palmeirense, né, seu merda? Você fodeu, pô, bota esses jogadores no asilo, vai. Ah, eu vou te pegar na porrada. Ah, irmão, não tem jeito, esse título é nosso. Opa, parabéns pelo Vitória. Olha que milagre, hein, preço me elogiando, o que que houve? Que isso, fomeiro? Mas, pô, vamos falar do jogo, que nota você dá pro time? Ah, irmão, como a gente não goleou, tá ligado? A gente só jogou ali pra ganhar a classificação do Dom Norte. Sente falta do Mister? Tá maluco, pô, Dorival, tá maçando, pô. Deus, Jorge, Jesus, fazendo merda naqueles times merda lá da Europa. E quem vocês querem pegar nas semifinais da Liberta? Qualquer um, irmão, só vim que eles vão conhecer o inferno.